E o principal personagem da CPI da Saúde, o médico-oncologista Adalberto Siufi, foi ouvido pela primeira vez na tarde dessa quinta-feira pelos deputados estaduais. A CPI investiga irregularidades nos reparses e na aplicação dos recursos do Sistema Único de Saúde, o SUS, em todo o estado. Adalberto Siufi era diretor do Hospital do Câncer em Campo Grande e foi afastado do cargo desde que o escândalo de desvios e fraudes estourou. No plenário da Assembleia Legislativa, faixas com mensagens pela não privatização da saúde pública. Parentes de pacientes tratados no Hospital do Câncer acompanharam a sessão. A irmã desta professora aposentada morreu em 2009, vítima de um câncer na boca. A revolta é grande, o sentimento é grande, mas nós estamos enfrentando isso no intuito de que outras pessoas não passem pelo que a gente passou, pelo que a minha irmã passou, porque tudo indica que ela poderia estar viva. O primeiro a ser ouvido foi o médico Adalberto Siufi. Durante duas horas, o ex-diretor do Hospital do Câncer respondeu a questionamentos sobre gestão, cobrança por pacientes mortos e suposta prescrição de tratamentos e medicamentos inadequados. Siufi negou todas as acusações. Em alguns casos, o paciente que faz quimioterapia, naquele momento, ele não tem condição de receber o tratamento. Então, o que ele faz? Ele recebe a condição de tratamento, ele sabe só, e naquele dia, ele não foi prescrito e também não gerou. Quando o prescrito, ele tomou a medicação. E queria dizer para você o seguinte, nunca, nenhum cliente deixou de ser tratado a todas. Nunca, nenhum cliente deixou de receber a medicação prescita. Sobre os atendimentos direcionados para a clínica particular de Siufi, a Nelrade, o ex-diretor justificou que tudo foi feito mediante convênio, para que fosse diminuída a fila por tratamento oncológico. Siufi disse ainda que os parentes que trabalharam no Hospital do Câncer foram contratados pela diretoria executiva, e que ele só recebia por produtividade, e não por ser diretor. Jamais, 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 recebi um centavo por ter-se doer aos votos. Jamais recebi. Adalberto Siufi saiu sem falar com a imprensa. O segundo a ser ouvido pelos deputados foi o atual diretor-geral do Hospital Universitário. Cláudio Saab apresentou um panorama da situação financeira da unidade de saúde. Segundo ele, em 65 dias, foi detectada uma dívida de 29 milhões de reais. Com renegociações, alguns contratos tiveram descontos de até 60%. O atendimento aos pacientes também está sendo readequado. Os deputados integrantes da CPI ainda vão visitar duas cidades no interior do estado. Corumbá e Ponta Porã. A previsão é de que os trabalhos da comissão sejam encerrados no dia 23 de setembro, mas esse prazo pode ser prorrogado. Segundo o presidente da CPI, são fortes os indícios de irregularidades. Problemas com relação a atendimento, problemas com relação às gestões dos municípios, com os profissionais da saúde, com os médicos principalmente, no que tange a cumprimento de plantões, no que tange a falta mesmo de profissionais, na maioria das cidades do Mato Grosso do Sul. Eu acho que o nosso relatório vai ser um documento preciso a respeito das quantas andam, da forma como está sendo feita a gestão da saúde no nosso estado. A CPI da Saúde ainda vai ouvir pacientes e parentes de pessoas que morreram durante o tratamento. A ida dos integrantes da CPI a Corumbá e a Ponta Porã está marcada para a semana que vem.